O que é a ocorrência? Veja bem, esse cidadão infratou, pilantra, safado, além de roubar, ainda praticou um ato sexual contra a jovem trabalhando naquele momento ali na sobeteria no bairro da Betanha. E agora, o que você quer falar? A PEC mais antiga, o projeto de lei, o projeto de venda constitucional mais antiga que o Bolsonaro tem, é a PEC 301 de 96, redução da maioridade penal, proposta para redução da maioridade penal, lógico. Eu estava vendo aqui um vídeo, Bruno Bonerges, que o Nando Moura muito ajuda, pede ajuda lá, se você puder ajudar esse vídeo também. E ele é um dos apoiadores do Bolsonaro, o Bolsonaro ajuda muito ele, desistiu ele e tal. Então, o Cibone Ergen faz um vídeo aqui, relatando a situação dele, que ele passou, que ele sofreu um atrocínio, roubo, seguro de morte, mas, graças a Deus, ele não morreu, mas ficou tetraplégico. A gente tinha 16 anos, ele já havia matado duas pessoas. E Jair Bolsonaro tinha uma proposta de emenda constitucional, PEC 301, de 1996. Quer dizer, esse projeto ficou na Câmara dos Deputados, esse tempo todo. E se isso tivesse sido aprovado, teria evitado mortes ou tetraplegias como a minha. O mediante que fez isso aí, ele já tinha 18 anos, mas ele com 16 anos, ele já tinha matado duas pessoas. Então, estamos falando de um criminoso mesmo, uma pessoa que não tem como conviver em meio à sociedade. Então, devido a essas coisas que aconteceu, a Maria do Rosário é contra a redução da maioridade penal, por causa dos menores, coitadinhos, por causa dos fofinhos delas. Hoje eu estava vendo um vídeo, vendo um vídeo e não lendo uma reportagem, até compartilhando no Facebook, como a vida representante dos direitos humanos exige a liberação para o estuprador da sorveteria. Cara, esse vídeo, velho, vou mostrar as partes desse vídeo aqui, entendeu? Cara, esse vídeo, cara, é para deixar qualquer um puto da vida, qualquer um puto da vida, entendeu? Porque é desumano, velho, é desumano, cara, é humilhante, é humilhante, esses defensores dos direitos humanos, não estou falando que são todos, não. A que não cita que é a Maria do Rosário, entendeu? Mas, pelo menos tem uma imagem dela aqui, mas não sei se é ela que está pedindo essa soltura do bandido, né? O cara entrou dentro da sorveteria, assaltou, e além de assaltar, pegou a menina, levou para um cômodo, estuprou a menina. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto